É um prazer estar falando com vocês Sou a Andrea Amorim, sou daqui de Garanhuns, Pernambuco E a gente deu uma pausa quando eu ganhei um concurso de música aqui em Garanhuns Eu fui pro sudeste, morei lá durante oito anos Fico em São Paulo e três anos indo no Rio Inclusive cantando Bossa Nova Eu fui pra outro mundo e tive outras oportunidades Fui pro Japão, fui nos Estados Unidos, enfim Mas por questões financeiras também, passei por perrengue Eu voltei pra Garanhuns agora, esse ano Vou ficar muito feliz em ter essa oportunidade de mostrar o nosso trabalho pro Brasil inteiro Através do Superstar, que eu acho que é a grande oportunidade da nossa vida Com toda certeza eu posso afirmar isso com toda a vehemência do mundo Muito obrigada, gratidão, espero que nós sejamos chamados Vou passar agora para a Aldeci Souza, que é o nosso maestro Toco teclado e estou praticamente desde os 16 anos juntos De jornada musical Somos irmãos, amigos Há mais de 20 anos tocamos juntos Estamos aí com essa proposta, voltando com essa proposta da Eclipse Urbana É um rock bacana, diferente, tentando tocar da forma mais limpa possível E levar alegria às pessoas Contamos com o apoio de vocês Queremos estar aí com vocês para demonstrar esse trabalho bonito Obrigado Só uma coisinha que eu não falei, a gente tem sete discos gravados autorais Três com a Eclipse Urbana e quatro só a Andrea Amorim Mas enfim, é um trabalho autoral que a gente tem Que a gente preza muito por isso também Olá, meu nome é Marcos Cabral Sou baterista da banda e também guitarrista Estou também desde o começo com a Eclipse Urbana Aproximadamente 16 anos E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do nosso som E a gente adoraria participar do programa Um grande abraço Oi, eu sou o Lugos 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 Eu entrei ano passado na banda E está sendo uma grande oportunidade para a gente aqui E espero participar do programa Valeu Eu sou o Lugos 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 Com muita honra que faço parte desse time E quero muito participar desse programa também Valeu Eu sou o Lugos 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 Arigato, Arigato, Satisfaction Arigato, Satisfaction Arigato, Satisfaction